Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito do Altíssimo venha envolver você amiga e amigo ouvinte que está enfrentando o inferno, que está enfrentando depressão, medo, angústia, tristeza, você que tem vivido uma vida desgraçada, que neste momento a graça do Todo-Poderoso, do Altíssimo venha sobre você para arrancar esse espírito depressivo, esse espírito de tristeza, de angústia, em o nome do Senhor Jesus, esteja você numa prisão, num hospital, numa clínica, em casa, onde quer que você esteja, no campo, na cidade, seja agora atingido pelo poder do Altíssimo, que ele venha envolver o seu ser e transformar essa situação. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria de registrar aqui com muito pesar, profundo pesar, em compreensão tremenda também, o fato de que esta semana, nesses últimos dias, nós tivemos registrado dois pastores, dois pastores da Igreja Assembleia de Deus, que suicidaram, dois pastores, e suicidaram por enforcamento, o pastor Ricardo Moisés de Cornélio Procópio e o pastor Júlio César Silva, lá de Araruama, dois pastores. E eu tenho essa notícia aqui diante dos meus olhos, o Ricardo Moisés tinha 28 anos, era casado, e o pastor Júlio César Silva também era casado, e os dois cometeram suicídio por, simplesmente por questão de depressão, depressão, a depressão os levou a cometer o suicídio. E aí, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você diz assim, mas como? Como pode um pastor que prega a palavra de Deus cometer suicídio? Outro dia, nós também falamos a respeito de pastores lá nos Estados Unidos, que cometeram suicídio. Ora, nós sabemos que quando uma pessoa comete suicídio, é porque ela estava oprimida por um espírito do inferno. A pergunta é, mas como, bispo? Como? Como um pastor pode estar oprimido? Como um pastor pode estar possuído para poder tomar essa atitude? Eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, não quero de forma nenhuma criticar, pelo contrário, eu falo isso com pesar, porque a gente espera que todos os que estão vivendo nesse mundo, venham cometer besteiras, tomar atitudes contrárias ao reino de Deus. Mas não dois homens que pregavam o evangelho, pregavam o evangelho. Então, essas pessoas cometeram um suicídio que, conforme diz o noticiário, por causa de depressão, mas eles eram casados e aparentemente bem casados. Como que podem ter cometido o suicídio? Porque eles não eram libertos, com certeza não eram libertos. Por causa de não terem sido libertos, como nós temos também muitos, muitas pessoas dentro das igrejas que vivem nessa depressão, que vivem nessa depressão, e você verifica isso, a depressão acontece porque falta a fé. É isso aí. Faltou a fé viva, faltou aquela fé inteligente, a fé inteligente. Então, a pessoa é atingida pelo espírito desse mundo. Isso não tem a menor dúvida, a menor dúvida, porque a gente espera, a gente espera não, a gente até entende quando uma pessoa do mundo comete suicídio, não entende como uma pessoa que supostamente está no reino de Deus, um pregador da palavra, cometa tal ato. A gente não espera isso, jamais. Isso aqui é uma afronta à nossa fé. Mas sabe o que acontece, minha amiga e meu amigo ouvinte? Acontece isso porque a maioria das pessoas que têm professado a fé em Jesus, têm sustentado essa fé em cima de uma emoção. A fé emotiva. A fé natural, a fé emotiva. A fé emotiva é aquela que a pessoa se converte por causa de uma canção. Ela ouviu uma canção bonita, ela se entregou a Jesus naquele momento, ela chora, ela ora, ela acha que aquela emoção toda, aquele sentimento todo, é o poder de Deus, é o espírito de Deus e não tem nada a ver. Porque a fé inteligente despreza o sentimento. A fé inteligente não tem nada a ver com o sentimento. Por exemplo, eu estou cansado de dizer, olha, eu estou aqui no altar, estou pregando a palavra de Deus, mas eu não estou sentindo Jesus, eu não vejo Jesus, eu não toco em Jesus, de forma nenhuma. Eu estou fazendo isso porque eu creio, eu creio que Ele está aqui, porque Ele prometeu. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e além disso, Ele disse, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, eu tenho certeza da presença dEle, independentemente de sentimento. Por quê? Porque eu creio na palavra dEle, eu acredito nessa palavra, e eu assumo essa palavra. Ora, se eu estou fazendo a reunião, uma reunião em nome do Senhor Jesus, eu creio que Ele está ali naquela reunião porque Ele prometeu, não é porque eu mereço, não, mas porque Ele prometeu. Então, eu tenho certeza que Ele está ali. Então, essa é a fé inteligente, que não tem nada a ver com o sentimento, não tem nada a ver com emoção. Você pode até, em dado momento que você está na presença de Deus, você pode sentir algo diferente, algo assim, glorioso, celestial, mas não é uma coisa constante. Não é uma coisa constante. O que acontece, amiga e amigo ouvinte? O que verdadeiramente acontece é que a fé emotiva, ela envolve o coração da pessoa de forma que ela fica convicta de uma coisa que está fundamentada no coração e o coração é enganador. É a mesma coisa que o amor. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa casa, ela casa pelo amor, pelo sentimento. Ela casa envolvida por um sentimento dentro do coração para com a outra. Mas depois que ela casa, o que acontece? Depois da lua de mel, elas desfazem o casamento porque elas dizem assim, ah, eu fui enganado, não é isso que eu queria. Ah, eu pensei que era uma coisa, agora, ah, não, eu não quero mais. Aí, pede o divórcio, casa novamente e casa outra vez e casa outra vez e vai casando. Quer dizer, é um amor que envolve exclusivamente o sentimento. Esse tipo de amor é fajuto, é enganador. É o amor que vem de um coração enganador. E às vezes, ou naturalmente, a maioria das vezes, as pessoas misturam a fé na palavra de Deus com esse sentimento. Quer dizer, traz um sentimento do coração enganador e apoiam as suas vidas em cima da palavra de Deus. Só que o sentimento, o sentimento de fé não existe. Não existe, não é real, não é verdadeiro. Ele faz nascer rapidinho a planta, mas porque não tem raiz, acaba morrendo. Então, acontecem esses desastres, essas tragédias que as pessoas não entendem. Verdadeiramente, quando uma pessoa tem uma fé solidificada, fundamentada na palavra de Deus, não importa as lutas, os dissabores, não importa nada absolutamente, ela se mantém firme, inabalável diante das circunstâncias, principalmente com respeito à depressão. Principalmente com respeito à depressão. A depressão é um espírito. A depressão é um espírito imundo. É um espírito imundo. Esse espírito vai trabalhando na mente das pessoas, vai trabalhando no coração das pessoas, vai fortalecendo as suas ideias. Olha, não adianta, você não consegue, não adianta você falar isso, não adianta você falar aquilo, não adianta você dizer que Jesus é vida, é verdade, é a vida e tal. Nada disso adianta. Você está mal, você não vai bem, não tem remédio, você toma remédio, mas você não sente melhor. Você fica uma vida cheia de fracassos, cheia de tristezas, cheia de conflitos interiores. Então, esse espírito fica trabalhando ali 24 horas, levando a pessoa a desistir da fé. Ora, minha amiga, só pelo fato do espírito da depressão está dentro de uma pessoa, é porque ela não está liberta. Não está liberta. Então, você que está me ouvindo agora, não adianta ficar chorando a morte da bezerra, o leite derramado, não adianta ficar lamentando a morte trágica desses dois servos de Deus. Não adianta. Não adianta. Nós temos que olhar para frente e tomar como exemplo o caso deles. Você que está me ouvindo e tem depressão, você é uma pessoa que tem crido a palavra de Deus e tem depressão, você precisa ser liberta, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você precisa se libertar dessa depressão. Eu nunca tive depressão. Eu encontrei, eu passei por momentos dificílimos na minha vida, momentos cruéis. Eu passei pelo inferno. Literalmente falando, eu passei pelo inferno. E estou aqui. Por quê? Porque eu cria e creio que o meu Senhor não me abandonaria. E Ele não me abandonou. E Ele confirmou a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Então, quando a gente está alicerçado na palavra de Deus, quer dizer, a gente age, obedece, se direciona, inspirado por essa palavra. E aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes, porque o Espírito da palavra é o Espírito de Deus. E o Espírito da palavra, o Espírito Santo, Ele confirma que é conosco. Então, há aquele renovo, aquela força. Deus não vai permitir, de forma nenhuma, que um servo, um verdadeiro servo dEle, venha cometer o suicídio. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Será que o Espírito Santo ficou de lado? Será que o Espírito Santo não estava com eles? Eu não sei, minha amiga, meu amigo. Eu só sei dizer o seguinte, que o Espírito, o Espírito da depressão é um diabo, é um demônio. É um Espírito que mata as pessoas. Como mata os incrédulos que se dizem incrédulos. Ele também mata aqueles que se dizem de Deus e, no fundo, não são. Você que me ouve neste momento e, por acaso, tem depressão, então, venha, venha urgente, receber a libertação na Igreja Universal do Reino de Deus. Toda sexta-feira, a gente tem um trabalho específico de guerra contra o inferno, de guerra contra a bucharia, feitiçaria, magia, de guerra contra todos os Espíritos, os Espíritos da depressão, os Espíritos da dúvida, os Espíritos do suicídio, os Espíritos do medo, os Espíritos que agem por aí, que desfazem casamentos, os Espíritos que estão envolvendo as pessoas e levando-as a esse tipo de atitude, como é o suicídio. Você que quer se libertar, não importa quem você é, o que importa é que há uma libertação para você, há um trabalho de libertação para você e você não tem que pagar nada. Você nem precisa se identificar. Participe da reunião ou das reuniões desta sexta-feira em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus e você vai ver o poder de Deus arrancando você dessa situação das garras de Satanás. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Não é possível que uma pessoa que tenha encontrado essa vida com abundância cometa o suicídio, não é verdade? Não é possível. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Então, eu quero dizer para vocês que nós sentimos extremamente a falta destes dois homens. E que um deles jovem, poxa, 28 anos de idade, o Ricardo Moisés, poxa vida, 28 anos de idade, menino, poxa, quem me dera voltar, meus 28 anos, e recomeçar tudo de novo. Puxa vida. Mas, Deus, Deus, minha amiga, é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Sabe o que acontece? Ontem eu coloquei na reunião o tristimunho de uma moça que andou por muitas igrejas e ela confessa. Olha, eu já orei, fiquei orando de joelhos uma noite inteira, já subi monte, já fiz jejum, já fiz isso, já pertenci a várias igrejas, já deixei as roupas, aquelas roupas curtas, brincos, aquelas coisas. Ela fez o que a religião dela, o que na igreja dela, mandava fazer. Mesmo assim, não aconteceu nada. Aí ela confessou agora, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber, eu vou para o inferno mesmo, eu já estou perdida. E ela se intrigou. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você quiser ver o tristimunho dela, está no meu Facebook, você vai lá ver, entra no meu blog, vai lá no Facebook e está lá o tristimunho dessa jovem. mas em compensação, nós temos ali também um testemunho magnífico, maravilhoso, de um rapaz que estava no fundo do poço, no fundo do fundo do fundo do poço. E ele, aliás, eu vou colocar o testemunho dele agora para você ouvir. Coisa magnífica que Deus fez na vida dele. Seu nome? Eliane. Seu? Cláudio. Conta como era a sua vida antes de chegar na Guerra Universal, o que você fez para mudar e como é que está a sua vida hoje. Preste atenção. Então, bispo, eu nasci de uma traição e quando eu nasci o marido da minha mãe não me aceitou e ela tinha outros filhos e ela me jogou fora. E lá na favela onde ela morava, as famílias acolheram a criança. E ali eu fui amparado. E quando eu comecei a entender por gente, comecei a andar, as pessoas falavam sua mãe mora ali. Eu sempre ia até a porta da minha mãe, eu chorava, eu batia no portão, mas a minha mãe nunca me acolheu. E os meus primeiros oito anos de vida eu vivia ali na favela buscando o amor, o carinho da minha mãe e ela nunca me deu. Com oito anos de idade eu desci para o centro da cidade, misturei no meio dos mendigos e ali eu comecei a lutar pela minha sobrevivência. Para eu poder comer eu tirava na lata de lixo, eu dormia dentro de saco de cimento, caixa de papelão. Na época de frio eu deitava na boca de lobo apesar do mau cheiro ali, saia um vapor quente e eu me aquecia do frio ali. Eu apanhava muito de pessoas conhecidas, desconhecidas, de polícia, de familiares. E a minha vida era mendigar o carinho da minha mãe. E eu olhava de longe, eu via a minha mãe levando meus irmãos para a escola, ela cuidando. E eu querendo entender por que eu não podia estar perto, mas a minha mãe nunca me explicou isso. Um dia na minha adolescência eu fui preso e eu não queria apanhar, não queria ser torturado e eu levei a polícia até a casa da minha mãe. Quando os policiais chamaram ela ao portão, ela olhou e falou que não me conhecia. Ali, no lugar daquele desejo de estar junto, o amor, nasceu um ódio muito grande pela minha mãe. Eu odiava a minha mãe. Todas as vezes que eu ia até o portão dela já não era mais para pedir nada, era para agredir. Lembro de um dia que eu cheguei, bati, quando ela abriu, eu falei, isso é desgraçada. Por que eu tenho que viver na rua? com 30 anos de idade, eu conheci a Eliane, ela parou na rua para conversar comigo e eu contei para ela a minha trajetória de vida rápido e ela conta que ficou compadecida da minha situação e falou para a mãe dela de mim e a mãe dela falou traz ele aqui e eu era igual um cachorro, bispo, as pessoas faziam assim, eu ia atrás e eu só saia de trás da pessoa se ela me enxotasse e quando eu cheguei na casa da Eliane a minha situação era tão crítica, tão crítica que a irmã dela olhou para mim e falou, minha filha, você está ficando doida, onde você achou esse homem feio desse jeito, pelo amor de Deus, de tão sem expressão que eu era. E esse dia eu chorava muito e uma pessoa falou para mim assim, olha, eu conheço um lugar que sua vida pode mudar e eu falei, para mim não tem jeito, eu tinha uma arma na cintura, 23 balas que eu ia matar minha mãe e a família dela. depois de muito insistir, a pessoa insistir comigo e eu vim. Quando eu cheguei era a Igreja Universal do Reino de Deus e eu entrei ali quando o pastor começou a reunião ele falou, senhora, você pode estar aqui desprezado por tudo e por todos, ninguém dá nada para você, mas Deus te trouxe aqui e Ele vai mudar a sua vida. E aquelas palavras vieram de encontro que eu queria, eu nunca imaginei que eu pudesse calçar, vestir, comer com dignidade, mas eu queria ser gente, eu não queria viver aquela situação. E no mais íntimo da minha inteligência, Deus falou, eu nunca te deixei meu filho, nunca desamparei você. Olha ali, bispo, a minha vida foi transformada e eu perguntei assim, o pastor de novo falou, sua vida vai mudar e eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? E Deus falou assim, perdoa todas as pessoas que te fizeram mal, foi na hora, perdoa ou está perdoado. Aquele amor que eu sentia pela minha mãe de criança, o ódio saiu, aí nasceu o amor, eu amei a minha mãe, no mesmo instante, as pessoas que eu tinha ódio, o peso que eu trazia agora, era as balas no bolso e a arma na cintura, eu fiquei leve e quando eu encontrei a Eliane, eu falei, Eliane, nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou comer do lixo, nunca mais eu vou viver de favor, eu vou casar com você, eu vou te fazer feliz. A Eliane era alcoólatra, eu falei, eu vou mudar essa situação, nós vamos viver uma vida diferente e eu levava a sério tudo que era ensinado aqui, bispo, e eu continuei vindo nas reuniões e toda reunião que eu vinha, era o mesmo espírito, não aceita derrota, o pastor falava, parecia que só estava eu, mas tinha uma multidão. Passados uns meses, veio a campanha de Israel, a primeira campanha de Israel conosco na igreja, e eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer que a gente faz para que o Senhor venha mudar a nossa história de vida, porque a minha inteligência foi despertada, os meus olhos foram abertos, eu já tinha vida, eu já era gente, mas agora eu queria suprir as minhas necessidades que gente precisa, e por causa desse sacrifício nosso no altar, bispo, que era um valor que nós íamos casar, eu duvido, duvido, o Senhor me perdoa falar assim, se na igreja universal do reino de Deus ou no planeta, exista um casamento, melhor, pode ter igual, mas igual ao nosso não tem, consideração, respeito, fidelidade, eu casei e falei para ela, minha filha, nunca mais você vai sair de casa para trabalhar para os outros, você vai cuidar de mim, vai cuidar de você, e por causa desse sacrifício, a minha esposa, eu saio para a batalha, ela ajoelha, e Deus dá a vitória, eu nunca perdi, nem vou perder uma sequer, porque eu nunca disse não para o altar, depois desse sacrifício, nós somos conhecidos, como empresários, na Argentina, nos Estados Unidos, lá em Israel, lugares que, nunca nós imaginávamos, que um dia a gente fosse, a gente tem a honra, o privilégio, do altar, que tirou eu de condição, de Jacó, e hoje eu sou Israel, sou melhor do que ninguém, mas o espírito, que habita dentro de nós, é o espírito da fé, é o espírito, da certeza, é impossível a gente perder, e a maior alegria nossa, não é dinheiro, isso é nada, a gente vai morrer, vai levar nada, é ganhar almas. O altar, o lugar da decisão. Ele falava, você é a desgraça da minha vida. Eu não tinha a empresa, eu só tinha as dívidas. Eu não tinha, mas nem um centavo no bolso. O lugar para quem diz, é tudo ou nada. assim foi com Jacó. Ele estava aflito, desesperado, e com medo. Não seria essa a sua situação? Eu pensei e tentei, na verdade, o suicídio. E ele me dava soco, ele me jogava no chão, ele me arrastava. Maior vendedor de livro, do Brasil, eu me tornei um usuário de crack. Mas foi no Val de Jaboque, que com o anjo, ele lutou até o amanhecer. Eu comecei a lutar, por uma vida melhor. E ali começou, a verdadeira mudança da minha vida. Eu queria fazer a loucura da fé. E ali, naquele dia, Deus transformou a sua vida. já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe, lutou com Deus, e com os homens, e prevaleceu. Aonde eu nunca tive vida, ali eu recebi a vida. Hoje nós possuímos, quatro, cinco carros, nós somos proprietários de lanchas, nós temos, casa na praia. a minha família, a minha esposa, meus filhos, tudo que eu recebi de Deus, do bom e do melhor. Neste domingo, o Domingo da Decisão. Se você não aceita mais viver a vida que tem levado, Deus lhe dá a fé, para lutar e vencer. Participe do Domingo da Decisão, às seis, dezoito horas, e especialmente às nove e meia, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Eu queria fazer um convite agora, às pessoas, que querem receber o Espírito Santo, que querem deixar o espírito de depressão, e receberem o Espírito Santo. Neste domingo, venha aqui no Templo, você que pode vir aqui no Templo, na reunião das nove e meia, você venha em jejum, porque eu vou fazer uma oração, aliás, eu não vou fazer oração, eu vou rogar ao Pai, para que o Espírito Santo venha sobre você. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E eu vou rogar ao Pai, para que Ele, então, cumpra essa promessa na sua vida, neste domingo aqui, no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã, tá bom? E, e fique certo, se você vier com esse propósito, com essa determinação, de receber o Espírito Santo, você vai ser batizado, tá bom? neste domingo, às nove e meia da manhã, aqui, no Templo de Salomão. Ficamos por aqui, voltaremos amanhã, neste horário, e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos,